Vamos lá, fazer um clássico, os maiores overais, a não ser que apareça uma carta muito épica, tipo assim, o Haaland Tots, tudo bem que Haaland Tots tem 97, ele seria o maior overall praticamente. Bom, Ronaldo já entrou muito bem, e rapaziada, vai deixando o like, hein? Ronaldo e agora temos a Hei tem 92, não tem muito o que pensar nesse desafio, é maior overall direto ao ponto. E ó, se inscreva no canal também, que a gente tem a Hansen agora aqui, ela tem uma cartinha Tots que é melhor que essa, mas é o desafio, não posso fugir. Poderia vir uns Tots, né? Uns Tots brabo pra gente botar no time. De volante, temos aqui Locatelli, ele tem 89. Por enquanto, o Ronaldo Fenômeno é o melhor disparado. E agora, de meio campo, temos a Marjorie, que é uma baita jogadora, tá? Essa cartinha dela é bem legal. Olha, o time até que tá bom. Bom demais! Ramires não, Zidane 96. Ronaldo Fenômeno e Zidane 96, tá ótimo. E agora o primeiro zagueiro a gente vai chorar, tá? O maior aqui é 79, é o Mi. E do lado dele, temos simplesmente o Maldini 93, responsa, hein? Lateral esquerdo então, Brasil. Será que vem alguma coisa boa? Um Tots, mas ele não é o maior overall não, tá? É o Roberto Carlos, que tem 92. Respeito o Roberto Carlos. E na direita, Cafuzinho 94. Seria interessante, mas Araújo ganha a disputa. Aí não gostei muito, mas tudo bem que a gente pode transformar o Araújo em zagueiro. E a gente deixa a lateral aberta. O goleiro antes deu muito mal. O maior overall é 79, tem 2. Então vou pegar esse cara aqui. Tem que vir um reserva a altura, ó. Vou transformar o Araújo já em zagueiro, tá? Então a gente precisa de um lateral direito e um goleiro. O resto do time até que tá bom. E nada de Tots, tirando estupinha que não entrou. E agora o goleiro vai ser o Terratiano. Cara, o goleiro não é, né? O goleiro tá naquelas coisas, rapaziada. Opa, 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 opa. Fernando e erro. E bom, como ele é o maior overall, eu tenho que pegar ele. E o Araújo vai voltar a ser zagueiro. Porque não tem jeito, tá? A não ser que apareça um cafu da vida, um, sei lá, outro jogador lateral direito com maior overall entre os jogadores que vão aparecer aqui. E apareceu. Carlos Alberto. Coisa linda. E aí, a gente bota o Carlos Alberto lá. Zaga feita, hein? Dois brasileiros. Maldini, Fernando e erro. E agora aqui foi 79 com a Beck. Manos, como tá difícil conseguir Tots no draft. Vocês estão vendo aí? Vocês estão jogando? Eu já montei vários. Meu Deus. Calma lá. Calma lá. A gente vai ter que arranjar uma vaga pro Pelé. O Pelé só joga de SA, atacante, meio campo ofensivo. Mano. É, vou ter que deixar o Ronaldo no banco por enquanto. Mas o Ronaldo vai ser titular. Eu vou botar os dois pra jogar. Aqui foi o Benzema. Mas como é falando, tá difícil tirar o Tots. Eu tenho gravado bastante draft, né? Jogado bastante aqui. E, cara, a Haaland não apareceu de jeito nenhum até o momento. Na esquerda aqui, ó. A Cunha, maior overall. Mas ele ainda é pior que o Roberto Carlos. Caramba, mano. Pra draft dos maiores overalls, tá dando muito bom, né? 97. Messi, Pelé, Ronaldo Fenômeno. Ó, Hansen, vaza. E agora, Lizara Azul na esquerda vai pegar a vaga do Roberto Carlos. Que doideira, mano. Caramba. Faltam três cartas. Bora, 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 bora. 82. Tots, 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 Tots. Nunca pedi nada pra você, Doniê. E veio o Tots, mas o Costa, né? David. Costa. Não é tão bom assim. Última carta, gente. Última carta. Poxa, nada de ralandinho. Mas temos um time bem legal pra esse desafio, hein? Temos que falar a verdade. O Ronaldo vai começar no banco. Pasmem. Mas ele vai entrar logo em seguida. E eu vou transformar o nosso Pelé em meio campo ofensivo. Ali, meio campo, na verdade, central, né? Que não tem meio campo ofensivo nessa tática. Se tivesse, ia ser muito bom. Vamos pegar o treinador. Treinador brasileiro? Não, não. Ó. Opa, peraí. O treinador alemão nos ajudou em entrosamento. Então vai ser ele. O resumo tá maneiro. O time tá maneiro também, de certa forma, né? Aí, ó. Messi, Pelé, Maldini, Ronaldo e Zidane. Eu vou deixar o Messi no banco também pra gente conseguir entrosamento máximo. Deixa eu ver essa jogadora aqui. Peraí. Ah, se ela fizesse... Ela vai fazer a volância. Mesmo assim. Ela vai ficar no lugar do Locatelli. Vamos procurar um adversário. Ó. Eu sou o Gustavo Guilherme. Time bom também, hein? Time bom também. A gente já vai fazer a troca. Vai ser rapidinho. Pelé vem pro meio campo. Tá? A Magier vai ser a nossa volante. Locatelli vaza. Vem o nosso Ronaldão. E o Messi na ponta direita. Vamos lá. Vamos esperar uma boa partida de futebol. Disputada na bola e sem confusão. Cara, a Hansen é uma baita jogadora, né? Só foi eu falar, elogiar ela. Errou, mas eu que errei, né? Ela é braba. A cartinha dela é boa. Boa? Ei, Pelé com a bola. Boa jogada. Ai, Pelé perdeu no corpo pro Walker. Jogo difícil. Já deu pra ver. O cara joga direitinho. A defesa recupera. Mata o ataque que era bom. Ô, o que foi isso? Acho que foi meu controle. Tá zoado, mano. Passa pra trás. Boa. Trocas efetuadas. Onde é minha goleira agora? O que é isso, mano? O Messi e o Zidane se trombando ali. Ridículo. Pisa atrás. Capita recebe. Ô, Ronaldo. Não pode perder, né, Ronaldo? Ele. Passa no meio de todo mundo, deu certo, mano. Ai, que passe perigoso. A bola passou ainda. Ah, entre as pernas do... Aí não dá, né? Vai. Bateu firme na trave. Merecia, hein? Merecia. Zidane. Quer dizer, Zidane não. Pelé. Ronaldo. Ai, errei aqui, mano. Messi agora errou. Bola roubada de volta. O Ronaldo de novo não deu. Ah, é Ronaldo e Messi. Não estão se entendendo, velho. Aí. Nossa, a mágia agora foi... Foi monstro, tá? A marcação dele tá forte no meio. Não posso segurar a bola muito ali. Aí com liberdade. Vem o cruzamento da confusão. Vem o time. Não, era um passe fácil. Caramba, velho. Oh! Passou. Tomamos. Não, pra fora. Que que é isso, mano? A gente teve chance. Não conseguimos. Aí no final, pelo tempo, o time dele cresceu. Nosso meio campo marcou muito mal. Cara, eu não tenho que mexer no meu meio campo. Não tá... Isso, finalmente. Olha aí. Mano, era no Messi. Mano, eu acho que o meu controle tá zoado. Tá me atrapalhando demais. Ele gira, ele gira. Boa. Fechamos bem. Voltou pra ele. Calma, não. Isso. Agora a gente fechou bem ali. Cara, vou ter que mexer no time. Vem o ataque tentando encaixar na jogada. Aí tomamos. O goleiro aceitou. Não foi um chute forte. Tomamos, né? Aquele gol que a gente perdeu no começo. Lá. Bola na trave. Tá custando caro. Tempo. Sai o primeiro gol. 1 a 0. O Messi. Ah. E dele entra, né? Isso aí o goleiro dele pega, velho. Não tenho. Tem uma chance. Ela volta pra ele direitinho, mano. Como pode. Caramba. Poxa. Foi falta não, né, juiz? Foi falta não, velho. Vamos ver o que ele vai fazer. Demora pra bater. Tem direto. Na trave. Poxa, voltou pra ele. Tá impedido a sorte. Cara, parece que ele tá com cola no pé, mano. A bola volta pra ele o tempo todo. Ele mexeu alguma coisa no segundo tempo porque o meio campo dele tá forte. Aí, Ronaldo. Escapamos. Bate, Ronaldo. Isso. Empatamos. Uma escapada do fenômeno. Boa. 1 a 1. Messi cruzou. Pelé. Toma. Viramos. Viramos. Vira, vira. Pelé e Ronaldo decidindo. Coisa linda. Pensei que ia tomar o gol. Parece que a bola foi feita pra tomar o gol. Boa. A gente consegue de novo se filtrar aqui por esse lado. O Messi. Ai, 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 velho. Maldini foi com o pé mole e perdeu. Essa bola que eu não posso errar. Vai cortar pra dentro. Boa. O Messi perdendo a bola fácil assim, aí não dá, né? Escapou. Tomamos fácil. Buscas escapou direitinho. Esse Buscas na finalização é brabo, né? Desce pro Batalha que tá invadindo o terço final, ganhando o campo. Desce. Uh! Tamo na frente de novo. Messi em 3 a 2. Boa. Agora vai ser um ferrulha que vai ser difícil segurar isso aqui, mano. Pode ter certeza. Atenção, pode ser a última chance pra empatar o jogo. Acabou. A gente venceu um jogo muito pegado, muito difícil. A gente começou melhor, depois ele mexeu alguma coisa no time dele que o meio campo matou o nosso. Tipo assim, a gente não via a cor da bola. Mas aí, a gente mexeu no nosso time também, conseguimos melhorar e terminamos vencedor, tá? Aqui, ó. O melhor time deles foi o Buscas 7.2. O Messi foi o melhor do nosso time com um gol, uma assistência. O Ronaldo também foi importante, o gol, uma assistência, tá? Pelé fez um golzinho e no desafio dos maiores overais, vencemos. Cara, não veio Tots, né? Tamo caçando os Tots em breve. Amanhã teremos, quer dizer, hoje teremos um time novo dos Tots. Tô ansioso. Tamo junto e até mais.